Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de um produto de cuidados faciais que eu sei que vocês amam, desculpem aqui a fisionomia da pessoa, mas eu tô em plena crise alérgica falta de ar, mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou experimentar um produto que veio nas minhas caixinhas de assinatura é o peeling de carvão ativado da Must Be. Eu amo cuidar dos faciais, vocês amam cuidar dos faciais então vem comigo testar esse produtinho hoje. Bom, esse produtinho eu recebi, né, como eu disse pra vocês em uma das minhas caixinhas. Ele é peeling de carvão ativado da Must Be, vou focar aqui pra vocês ele é desenvolvido pra desintoxicar qualquer tipo de pele. O carvão trabalha eliminando todas as impurezas da pele estimulando renovação celular e protegendo de possíveis danos. Aqui a marca sugere que você use ele de uma a duas vezes por semana, aplicando ele no rosto úmido e limpo e fazendo massagens e movimentos circulares leves e após isso enxaguar. Vamos testar esse produto? Vou umedecer a minha pele. Minha pele já tá limpa, tá? Mas eu vou umedecê-la aqui porque ela está seca. Vamos ver a textura do produto aqui. Olha, ele é um gelzinho. Ah, ele é um gel. Sempre que fala de carvão, você imagina que vem um produto escuro, né, preto. Ele é um gel transparente. Tem algumas esferas aqui e tem a maioria das esferas brancas e algumas pretinhas, assim. Pouca coisa preta. Gostei que as esferas dele são bem pequenininhas. E eu já derrubei aqui na blusa. A primeira sensação, né, o primeiro teste sensorial aqui é muito agradável porque essas esferas são bem fininhas e não são aquelas que machucam, porque tem umas esferas, mas as de cristal, elas machucam a pele. Essas aqui são pequenas e suaves. Deixa eu aplicar mais aqui no nariz. O cheirinho dele é bem agradável também. Tem uma fragrância bem gostosa, levezinha, tanto é que não tá me irritando, né? Geralmente, quando eu tô com crise assim, qualquer coisa me irrita. Gente, eu gostei, ó, da textura, do gel. Fragrância também tá ok. E essas esferas eu gostei bastante também porque elas realmente não são agressivas, sabe? A ponto de machucar, mas eu sinto que elas podem ser eficazes, sim. Um excelente esfoliante. Gostei. O carvão antivado, ele tem uma propriedade desintoxicante bem conhecida de todos nós. Então, você espera aí uma boa esfoliação, uma boa desintoxicação. Geralmente, as pessoas que têm pele mista, pele ou pele oleosa, gostam bastante disso. Pra quem tem pele acneica, eu acredito que vai gostar. É. Esses cristalzinhos, esse peeling aqui, seria um peeling ótimo pra você usar todos os dias na sua pele. Eu só realmente não digo pra você usar todos os dias porque esse carvão ativado, ele tem um poder de desintoxicação, de limpeza muito profundo. Então, pode ser que o uso diário dele limpe demais a sua pele e aí pode causar o efeito rebote, sua pele produzir mais oleosidade. E isso não é interessante. E é o que a marca sugere. Mas, essas esferas aqui, de repente, se a marca tiver um outro esfoliante, um outro ativo, essas esferas aqui são excelentes pra você usar diariamente. Tá? Então, no aspecto esfera, poderia ser um esfoliante diário, mas pelo ingrediente principal dela, né, que é o carvão ativado, não pode ser usado todos os dias. Eu vou enxaguar a pele e volto pra falar com vocês como que eu tô sentindo, como que eu vou sentir minha pele após a retirada, tá? Aguardem que eu já volto. Gente, voltei aqui de pele limpa e seca. E vou falar primeiro pra vocês de um detalhe que eu vi aqui na embalagem que eu não tinha me atentado antes. Ele tem esfoliação facial suave com cristais de quartzo. Vocês lembram que eu falei com vocês que, geralmente, os cristais de quartzo podem ser agressivos pra pele? Eu tenho que ressaltar que a marca acertou em cheio nesses cristais de quartzo. Eles não são agressivos pra pele, não machucam. Eles são bem fininhos, redondinhos, assim, sabe? Promovem uma esfoliação, sim, mas sem correr o risco de você ferir. É lógico que você tem que ter medida no peso da sua mão, né? Não vai esfregar com agressividade. Mas eu já usei outros que eu realmente tinha que medir mais ainda, né? Ter a mãozinha mais leve. Com esse, você pode não ter tanto cuidado ao esfregar. Agora, é o seguinte, eu jurava que eu ia sair de lá com a pele extremamente seca. Depois de enxaguar, eu ia sentir minha pele extremamente seca por conta do carvão ativado. E não é, gente. Tô sentindo minha pele renovada de fato, como um peeling, um esfoliante faz. Sentindo minha pele macia, gostosa. Não tô vendo nenhum ativo que possa promover uma hidratação na pele, mas eu sinto minha pele muito gostosa, muito hidratada. Talvez seja essa sensação de pele nova mesmo. Aqui, ele fala de remover impurezas e auxiliar no controle de oleosidade. Eu realmente sinto minha pele super limpa, mas ao mesmo tempo com a sensação muito gostosa de pele nova, hidratada, pelezinha de bebê. Super aprovado esse produto. Já quero conhecer outros esfoliantes, outros peelings dessa marca. Must be. Então fica aí minha dica pra vocês. Se vocês virem essa marca por aí, podem apostar que vale super a pena, tá? Então, o teste, né? O Primeiras Impressões de hoje é super curtinho, assim. Vou gravar outros vídeos pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui se vocês gostaram. Se não, alguma dúvida que tiver sobre esse produto. Ou, claro, sugestões de vídeos aqui pro canal. Pode usar aqui os comentários à vontade. Inclusive, só deixar aquele amorzinho gratuito pra Vivi. Que isso faz um bem danado pra Vivi, tá? Um grande beijo, hein? E até o próximo vídeo. Espero que com a respiração, melhor. Beijo.